Fala galera, firmeza contigo, aqui foi o Litro, dessa vez para o vídeo pra vocês Muito divertido de caça Pokémon Essa série que vocês amam pra caramba E hoje eu vou deixando aí o seu beijo de like, aproveitando, segue no Twitter e no Instagram Que é muito importante gente E olha só, hoje viemos aqui para dar uma olhada Nessa sala aqui, que no caso, na verdade não sei se é uma sala, tá ligado? Tô chutando que é uma sala e... Bem, pelo visto ela não tá mais em reforma, ela acabou a sua linda reforma Vamos guardar aqui no bolo aqui, essas coisas aqui E gente, eu acho que não é uma sala não, mas tem uma alavanca aqui O que será que ela faz? Ai, calma Ah, dá pra gente descer aqui, ó que legal Calma, calma, calma Vai, vou virar Em 3, 2, 1, e pum Ah, tem nada aqui não, tem só uns pilar E esse cara aqui, que que é? Opa amigo, bota as máquinas aí tio É, 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 eu não tô entendendo esse negócio, mas tudo bem É, calma, calma, como assim? Ah, tá Não gente, eu tô brincando, tô brincando gente Olha só, basicamente Deu muito trabalho fazer essa sala aqui Gente, eu fiz tudo isso aqui, demorou pra caramba Eu tive que inventar um sistema de redstone Inventar não, né, eu tive que fazer Porque eu não sou rei da redstone Também essas coisas Mas, eu consegui fazer um sistema muito legalzinho Aqui ó, agora eu tô preso Oh, coisa boa Calma, tem que quebrar esse negócio depois Mas, olha só gente Basicamente, eu fiz essa sala aqui Deu um trabalho do caramba É muito difícil fazer esse negócio Só que precisa só de pedra, né Só que é tipo, muito trabalho fazer, entendeu E, no caso Essa aqui vai ser a nossa sala de máquinas, né Nossa sala pra gente colocar As máquinas pokémons Que no caso são essas aqui, ó Pera aí Ah, machine Tá, machine Vou mostrar pra vocês É, calma Cadê? Machine Machine Eu não tô encontrando, gente Calma aí, calma aí, calma aí Ah Ah Cadê, cadê? Será que é mechanic? Aqui ó, mechanic Ah, tá Tá, olha só Essa máquina aqui Ela serve pra fazer pokebola E vocês estão ligados Que essas 20 pokebolas aqui Não vão durar pra sempre Uma hora ou outra Querendo ou não Elas vão acabar Então, meio que Né, gente A gente tem que tentar Fazer essas máquinas aqui Pra mim ter pokebola Pra sempre, tá ligado? Pra poder fazer pokebola Porque, infelizmente Fazer pokebola aqui no pokémon É muito chato E no caso Se a gente tiver essa máquina Não vai dar tanto trabalho Quanto daria É, pra fazer É, essa máquina É, normalmente Não, fazer a máquina não Quer dizer Fazer pokebola Normalmente, gente E pra fazer A gente vai precisar De um pistão grudento E a gente vai precisar também De uma fornalha E de barra de ferro Olha só Vamos voltar lá pra cima, gente Eu acho Pelo menos Que eu tenho tudo esse negócio Eu espero pelo menos Tá Ferro eu tenho bastante Se eu não me engano Tá Eu tenho bastante ferro Ah, redstone Ixi, calma Redstone eu não tenho certeza Ah, não, pera Eu tenho redstone aqui, ó Ah, tá, beleza Redstone Porque eu vou fazer pistão Se eu não me engano Precisa de redstone, certo E slime eu tenho aqui também Calma, será que isso aqui Dá pra fazer slime? Não, não dá Eu achei que daria Porque, sei lá Tem uma cara de slime Ah, e aí A gente vai precisar de Uma fornalha, certo Então a gente vai precisar de pedra Deixa eu ver se a gente tem pedra Ó, pedra é o que não falta aqui, né, gente Calma, vamos fazer o seguinte, ó Pom, 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 pom E pom, 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 pom Tá Deu 16 fornalhas aqui Tá bom demais Eu acho, pelo menos, né Tá Vamos colocar aqui, então E... Calma Ah, tem que fazer um pistão ainda Eu esqueci Pra fazer um pistão A gente vai precisar de madeira Made... Made... É... Calma, não tem madeira? Eu não tenho madeira, gente É, vou ter que pegar madeira, então Vamos ir por aqui e coletar algumas madeiras, né, gente Já que eu não tenho, né Fazer o quê? Esse daqui é um episódio meio diferente, gente Gente, esse daqui é meio que um episódio Tipo... Meio que em off, tá ligado? Porque não é um episódio que a gente tá fazendo tanta coisa É um episódio meio que Ah, a gente veio aqui pra fazer as máquinas, tá ligado? Coisas que geralmente eu faço em off Só que muita gente pede pra gente fazer essas coisas aqui em vídeo Então eu decidi fazer... É... Esse tipo de vídeo, tá ligado? Coisa que eu faço as máquinas, faço as coisas E eu não sou a capturada Pokémon, tá ligado? Porque capturada Pokémon, capturada Pokémon Mora em Juba Então eu decidi fazer esse episódio Meio diferentão Lindão demais Tá Me pegam bastante madeira aqui Eu acho que isso aqui é tipo Bem mais que o suficiente pra gente fazer Tudo que a gente precisa Tá Eu preciso comer aqui, gente Calma aí, calma aí Que a situação tá complicada Eu sou gordinho, preciso comer Tá Ah... Beleza Agora vamos voltar pra nossa casa aqui Certo? E agora vamos colocar aqui Pou E... É... Se eu não me engano Calma, preciso dar pedra 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 E aí a gente precisa colocar aqui Vamos colocar três Vou fazer três de uma vez, ó Aqui, aqui, aqui Aqui E aí, se eu não me engano Coloca aqui E o ferro aqui Não, não, não Calma Ah, foi Agora foi Ah, moleque Foi quase Foi de segunda, hein, gente Ó, moleque Aí top, top, top E fizemos três por enquanto Eu vou fazer mais, gente Porque dá pra fazer bastante Então vamos fazer Sete Vamos fazer sete Ó, pegar o ferro aqui Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Não, não, não Foi mais que sete Tá, botar aqui Pronto E aí vamos tacar Sete madeirinhas aqui também Não, sete não, né Sete em cada lugar Porque, pelo amor de Deus Tá gastando muita madeira Mas, tudo bem Madeira é coisa fácil de pegar E também dá pra fazer É, reprodução de madeira, né, gente Só colocar sempre lá Tal, 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 tal Pou Tá, fizemos aqui Nove Certinho E aí pra gente fazer A gente vai precisar Colocar slime na pontinha deles Ó, que bom que eu tenho Bastante slime Então não se preocupe Porque vai dar pra fazer Mais do que isso Depois Ah, a gente vai precisar De barra de ferro, né Barra de ferro Se eu não me engano Calma, calma Deixa eu ver como é Ah, tá É, é, é bem simples Caramba, eu sou meio burrinho Às vezes, calma Colocar aqui Colocar aqui Colocar aqui Eu acho que Eu vou fazer mais um pouco Porque Dá bastante, tá ligado Vai precisar de bastante mesmo Tá Colocar assim Ah, beleza Isso aqui deu já E colocar Aqui E aqui Beleza Fizemos Nove máquinas Disso daqui E caramba Hoje eu fiz esse negócio aqui Pra parecer meio secreto, tá ligado Porque eu não quero que todo mundo Fique usando Ah, vamos supor Chega o Dengoso aqui Ah, eu vou usar Chega o Loki Ah, eu vou usar E aí tá ali secreto, tá ligado Tipo, não dá pra ver E se der pra ver Eu também posso tirar a alavanca daqui Tá ligado Se quiser, gente Eu vou até fazer o seguinte Depois eu vou mostrar O sistema de Redstone Pra vocês verem Como é que é O sistemão lindão Que eu fiz aqui Porque esse aqui é um episódio de máquina Tá ligado Então É Ia ser legal vocês verem Deixa eu tirar esse cara aqui Que deu muito trabalho Fazer pra cá O senhor Pedreiro Você pode ir por aqui mesmo Por favor Calma aí Ah, tá Calma aí Ah, tá Achei que tava Com a cabeça virada Pou ao contrário Ficar e falar Que ele é louco esse cara Calma Aqui, aqui Deixa eu ver quantas Que vai dar pra fazer Certinho Aqui E Deixa eu ver Um, dois, três Tá Assim ficou meio simétrico E eu gosto desse jeito Eu adoro E vai ser muito legal Porque agora Já vai poder fazer Pokébola A vontade Porque ali basicamente Se a gente tiver A parte de baixo da Pokébola E a parte de cima Dá pra gente fazer A nossa linda Pokébola Calma Deixa eu ver se tem já Uma quase pronta aqui Pelo visto Eu não tenho Nenhuma pronta É Eu acho que eu não tenho Nenhuma pronta Eu ia mostrar pra vocês Como é que ela funciona Ah Deixa eu ver Eu preciso de apricorne Então Ah, apricorne Eu não tenho apricorne? Calma aí Será que eu joguei fora? Eu não tô lembrado De isso não Calma aí Vamos então pegar aqui fora Já que a gente tem bastante mesmo Tá Aqui 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 Vou pegar isso daqui Tá Eu não lembro Como é que faz É A Pokébola A Ultra Ball Calma Deixa eu ver como é que é mesmo Essa aqui Não tá falando Calma Se eu não me engano É Duas pretas e uma amarela Ou é duas amarelas e uma preta Nossa Ô gente Na realzinha Eu sempre me confundo com isso Meu Deus do céu Tá Vamos tentar duas amarelas e uma preta Vamos ver se é isso Eu acho que não Mas vamos ver se é né Vai que eu tô errado aqui Na verdade é isso Mesmo Não, não é não É duas pretas Certeza então Tá Aqui Duas pretas aqui E aí a gente coloca a amarelinha no meio Tá Beleza É isso daqui mesmo E a barra de ferro Pra colocar embaixo É esse daqui E a gente precisa esquentar Algumas Calma Deixa eu pegar isso daqui E colocar Algumas pedras pra esquentar Porque a gente vai precisar disso Tá Vamos colocar Quebrar aqui Ah não Pera Calma Será que a gente precisa Nada Ah é mesmo Calma aí não É pra isso que essa máquina serve Agora que eu esqueci Agora que eu lembrei na verdade Tá Colocar aqui E colocar aqui Beleza Eu já ia esquentar já Na toa já Olha aqui Ela serve Pra bater a máquina E olha só É tipo muito rápido gente Se a gente fosse tentar fazer isso daqui Ia demorar bastante Tá ligado Olha isso Olha a velocidade disso aqui Só desse negócio aí aqui Bater Pou Tá pronto Tá pronto já rapaz Tá pronto Ó Bater Pou Tá pronto Já tá pronto já isso aqui Olha isso Tá tudo Ela ficou pronta Muito rápido gente E já tá pronto Já fizemos nossa pokebola Ou seja É só a gente ali Pou 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 E tô ligado que tem como fazer um sistema Pra deixar tipo mais automático isso daqui Só que eu acho que não precisa por enquanto Só que eu acho que não precisa por enquanto Mas olha só A gente conseguiu fazer É... A pokebola Tom Pou 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 Tá gente Fizemos aqui então a pokebola Mas antes eu vou mostrar agora O nosso sistema bonitão aqui que eu fiz Deu um trabalho do caramba Mas tudo bem Olha só Basicamente Essa que funciona gente Ó Tem esse pistão aqui Que no caso Ele é... Coloca o bloco E tira o bloco Esse pistão aqui Tá ligado E aí É o seguinte Quando a gente tira essa alavanca aqui Basicamente Isso daqui desativa Esse pistão E aí tira esse bloco E aí Essa energia que tá vindo Desse bloco de redstone Ele passa pra cá E aí no caso Quando não tem nada aqui Ele não pode passar Energia pra esse... É... Pra esse bloco aqui E aí Nessa hora A gente vai poder passar Mas quando a gente ativa a alavanca Ele passa pra cá Passa pra cá Que ativa o pistão E coloca o bloco ali direto Tá ligado É bem fácil E aqui É a mesma coisa Quase a mesma coisa Na verdade né E aqui foi bem mais simples Que a gente só colocou A redstone aqui E passou pra cá Que aí Aqui tem um pistão Tá ligado E é bem simples Na verdade Sistema aqui É... É bem fácil Pra fazer esse negócio aqui Eu uso bastante Pra fazer Esse tipo de porta Eu tipo assim Meio que usei Em outra série Só que acabou Dando errado Porque aconteceu Algumas coisas Mas É coisa pra outra hora Tá É... E bem Ficou bem simples O sistema Ficou bem legal Eu curti pra caramba O sistema Eu gostei demais E deu certinho Inclusive é bem fácil De fazer gente Na verdade Na verdade eu curti Eu curti bastante E assim é pra deixar aberto E vou colocar o bloco Aqui ó Pra ninguém ver O negócio Calma Vou colocar uma pedra Aqui atrás Prontinho Agora Está lindo E a nossa sala Ela está basicamente Assim tá ligado Ela não é A sala mais bonita De todas Nossa nitro Como você tem uma sala linda Tá ligado Mas A gente pode É... Pode no futuro Podermos colocar Coisas nela Tipo Sei lá A gente pode colocar Deixa eu pensar Uma máquina de troca A gente pode colocar O PC Inclusive Deixa eu pegar o PC Aqui já Aproveitando que a gente já está aqui É bom a gente fazer Todas as coisas Vamos pegar isso daqui Pegar isso daqui E... Eu acho que é só Eu acho que é só Porque outra máquina de fóssil Ela quebrou né Tá Vamos colocar O PC aqui Colocar a máquina aqui Tá ligado A gente vai decorando Com os itens É... As machinimas Tá ligado Machinime Tá machinima Aqui está rapaz A gente pode colocar Essas coisas aqui Essa orange Negócio aqui Essas coisas Que no caso É assim que faz Não é muito difícil Tá A gente pode fazer Essas máquinas Ia ser uma tarefa Bem difícil Mas Isso vai ficar por off Tá ligado Porque fazer em vídeo Eu acho que não vai ser muito legal E vocês não vão querer ver Eu fazer esse tipo de máquina Em vídeo Tá ligado Mas Funcionou bastante Aquelas máquinas Eu curti pra caramba No final Elas vão servir bastante Pra várias coisas Fazer pokebola Fazer muitas coisas Só não vai servir pra fazer É... A Master Ball Mas porque não pode fazer ela E pra isso A gente vai ter que fazer É... Pra isso a gente vai ter que derrotar Boss né E aí a gente vai conseguir Essas pokebolas Bonitonas Lentonas Então já vão pegar aqui Essas coisas aqui Pra fazer pokebola É... Mais pra frente Pra gente usar né A gente tem que pegar Esse negócio aqui E colocar ali Isso serve pra também Pra todos os pokebolas Tá gente Ela serve pra fazer Todas as pokebolas Tá Vamos colocar aqui Colocar aqui E deixar isso daqui Esquentando Porque outra hora Eu vou fazer Mais pokebolas Que vai servir Pra mim Tá ligado Fazer várias coisas Muito legais Calma Vamos só pegar aqui Pó 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 pão E aí a gente vai poder usar Depois Pra fazer mais pokebolas Bonitonas Mas isso vai ficar No próximo episódio Pessoal Caso vocês tenham gostado Esse vídeo já sabe Deixa aí o seu beijo Deixando o like Compartilha para os seus amigos Um grande abraço Valeu Falou E tchau Fui